No vídeo de hoje, vou compartilhar com você uma incrível receita de chá de ervas que garante aliviar sua dor de cabeça e deixar você se sentindo revigorado e revitalizado. Então, pegue papel e caneta porque você não vai querer perder isso. E aí pessoal do YouTube! Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje, vou mostrar a vocês como fazer um chá de ervas poderoso que funciona maravilhosamente para acalmar dores de cabeça. A melhor parte! Provavelmente você já tem a maioria desses ingredientes na dispensa. Vamos lá! Primeiro, temos folhas de hortelã frescas. A hortelã é usada há séculos por suas incríveis propriedades medicinais, incluindo alívio de dores de cabeça. Seu aroma calmante e propriedades analgésicas naturais a tornam um ingrediente indispensável para o nosso chá para dor de cabeça. Agora, vamos pegar cerca de um punhado dessas folhas de hortelã frescas e lavá-las rapidamente em água fria. Isso garante que estamos usando folhas limpas e livres de pesticidas para obter benefícios máximos. Em seguida, vamos despejar água fervente sobre nossas folhas de hortelã, permitindo que elas infusionem por cerca de 5 minutos. Isso extrairá todas as propriedades benéficas das folhas e infundirá a água com seus poderes curativos. Mas ainda não acabamos! Vamos potencializar o poder de combate às dores de cabeça do nosso chá com mais alguns ingredientes incríveis. Gengibre, outro ingrediente estrela do nosso chá para aliviar dores de cabeça. O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e sua capacidade de aliviar a tensão. Vamos ralar uma pequena porção de gengibre fresco para adicionar um toque picante ao nosso chá. Agora que o gengibre está dentro, não vamos esquecer o toque final. Vamos adoçar nosso chá naturalmente com uma colher de chá de mel puro. Além de adicionar um toque de doçura, o mel também possui suas próprias propriedades curativas. E pronto, nosso chá está pronto! Mas antes de dar um gole, vamos coá-lo em outra xícara para remover qualquer resíduo de ervas ou pedaços de gengibre. Perfeito! Agora, só falta desfrutar deste chá calmante e revigorante. Beba devagar e sinta a tensão e a dor de cabeça desaparecerem a cada gole. Este chá de ervas não é apenas uma delícia para o paladar, mas também um remédio natural para dores de cabeça. Experimente e deixe seu feedback nos comentários abaixo, contando como funcionou para você. Isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal! Se você achou essa receita útil, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais remédios incríveis e dicas de bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!